O baile tá lotadão, novinha então vem pra cá DN que tá cantando, só pra te fazer dançar O baile tá lotadão, novinha então vem pra cá DN que tá cantando É assim mulher Só pra me instigar, só pra me instigar Vai aquecendo a danada, deixa ela balançar Só pra me instigar, só pra me instigar Vai aquecendo a danada, deixa ela balançar O baile tá lotadão, novinha então vem pra cá DN que tá cantando, só pra te fazer dançar O baile tá lotadão, novinha então vem pra cá DN que tá cantando É assim mulher Tu senta devagar, tu senta devagar Tu senta devagar, tu senta devagar É assim mulher Tu senta devagar, tu senta devagar É assim mulher Só pra me instigar, só pra me instigar Vai aquecendo a danada, deixa ela balançar Só pra me instigar Só pra me instigar Só pra me instigar Só pra me instigar Vai aquecendo a danada, deixa ela balançar Tenta, tenta, vai aquecendo Tenta, tenta, vai aquecendo Tenta, tenta, vai aquecendo